A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pé de passar Já se queres dinheiro, lo siento, não tenho She's taking my dinero, take my dinero Fucked and drank all night Acted all alright Had no need to fight Tonight, tonight Fucked and drank all night Acted all alright Had no need to fight Tonight, tonight I've got no need to fight Obrigado.